Fala galera, estamos aqui no Não The Isle, é isso mesmo que você escutou, Não The Isle. Não The Isle porque se trata de um mod stand-alone que virá futuramente para o The Isle oficial, o Evrima no caso. Acredito eu que seja o Evrima. Este mod foi criado pelo The Doctor, eu vou deixar algumas informações dele aí embaixo na descrição, caso você queira trocar uma ideia com ele também. Aqui se trata de um mod basicamente apelidado por mim de Hippu Indominus. No caso é Indo Androkin, que é basicamente a mesma coisa. Ele irá chegar no The Isle assim que os mods serem liberados. Ele me passou diversas informações importantíssimas, além também de algumas informações extras, que eu agradeço muito, muito obrigado aí The Doctor por disponibilizar para mim. Valeu e vamos lá então, né? Sem mais enrolação, vamos começar a saborear este mod. Bora lá! Vamos monstros! Spawnamos agora aqui, este vídeo, antes da gente começar, eu quero dizer que ele vai ser um pouco diferente, porque geralmente eu trago uma gameplay, né? Mas aqui será mais informativo mesmo, para mostrar este mod magnífico que irá chegar no The Isle futuramente. E olha só, já está amanhecendo aqui. No caso, olha que bonito, sério, majestoso. Muito bem feito. Lembrando que ele irá colocar outras skins além dessa que eu estou utilizando. Infelizmente não tem como escolher outros Indominus aqui, mas não tem problema. Vou deixar aí mostrando, está até aparecendo agora provavelmente para vocês, algumas imagens. Futuramente ele pretende aí colocar novas tonalidades de pele. Aqui temos algumas, no caso, se eu não me engano essa aqui é a mais escurinha. Vou mostrar algumas animações também dele correndo. Olha só que legal! Muito bonito, né? Muito bem feito, sério mesmo. Aqui nós temos ele atacando, ou ela no caso, se você quer tratar ela como uma fêmea. Aqui, ó, mordendo. E também tem atacando com as garras, ao estilo Teresinosauro, no caso. Me lembrou bastante, pelo menos. E aqui eu vou mostrar agora as skins, que eu ia mostrar, né? Acabei passando, correndo só. Gi, vai com calma, cara. Agora eu vou mostrar para vocês, de fato, aqui então, as nossas fases. No caso, juvenil, adulto, né? E tem o sub também. Bom, eu vou entrar em modo spec, porque é melhor para mostrar para vocês. E olha só, aqui já temos a skin da Indominus. Essa escura, dark. Eu só não sei se é outro modelo, até porque tem alguns detalhes diferentes. Como, por exemplo, aqui, ó. Tem esse chifre, ou espinho, no caso. Chifre é na cabeça, né? Esse espinho que está faltando aqui. E não tem nessa Indominus, que eu notei. E também algumas outras coisas, como, por exemplo, o rabo parece ser maior. Talvez essa aqui seja uma versão tipo Elder, talvez. Essa aqui é bem mais parecida com a nossa, no caso. Eu acho que essa aqui é a versão Elder. Não tenho certeza. Mas o que eu sei, essa aqui é a versão juvenil da nossa querida Hippo Indominus. Aqui está a versão sub-adulta. Muito bonito também. E aqui a versão adulta. E essa aqui, acredito eu, que seja o Elder, talvez. Eu até vou dar uma olhadinha depois lá, ó. Porque lá mostra exatamente cada estágio que é aqui do Hippo Indominus. E aqui nós temos a Hatchlin. Olha o tamanhozinho da Hatchlin. Mal dá pra ver, né? Uma formiguinha ali no meio das flores. Muito lindo. Pronto. Eu vou ir lá agora pra mostrar melhor. Até pra tirar essa dúvida se é um Elder. Acredito eu que seja mesmo um Elder. Só deixa eu chegar correndo aqui. Mas é um Elder sim, galera. Tenho quase certeza. E aqui tem até um humano que mostra daí o tamanho que será a nossa Hippo Indominus em relação a, tipo, colocar-se um Drill ali no caso, né? É o Elder mesmo ali, ó. Nomezinho? Elder. Acertei. Enchei. E aqui temos até outras skins já. Uma skin mais avermelhada, pelo que eu estou vendo. E eu vou aproveitar que eu estou aqui nessa posição e já vou deitar pra mostrar pra vocês aqui como é que ele fica deitadinho. E olha só. Muito bonito. Agora vamos serguer. Pronto. Ele dá até um grunido. Eu preciso... Será que tem como se recuperar aqui? Deixa eu ver. Vou deitar. Vamos ver se recupera. Eu acho que não, na verdade. Mas vamos dar uma olhada. É, não está recuperando ali. Eu acho que ele não recupera mesmo. É, infelizmente. Mas bom. Pelo menos aqui a gente tem mais ou menos o tamanho de como que é a Hippo Indominus em relação aqui a um humano. E sério, olha o tamanho. Provavelmente esse aqui, o modo Sub, seja mais ou menos do tamanho de um Tiranossauro. Se a gente for dar uma olhada. Eu acho que, na verdade, a versão Sub é um pouco menor que um Tiranossauro e um Giga. Olha só. É muito grande. Muito grande. E a versão Juvenil, que é essa aqui, já é mais ou menos do tamanho do Uta. Um pouco maior, talvez, que o Uta. Claro, se estiver utilizando a mesma base do The Isle, né? De altura, no caso. E aqui nós temos a nossa pegada, muito linda. E será que dá para explorar um pouquinho mais? E olha só, eu consegui me recuperar ali, agora que eu vi. Será que tem mais alguma coisa para a gente explorar aqui no meio do mato? Algum segredo? Não sei. Acho que não, na verdade. Bom, eu vou utilizar o Trot aqui. Vou trotar um pouquinho. O Trot, na verdade, é o que eu já estava usando. Essa aqui é como ele fica andando. E aqui é quando está agachado. Olha que irado. Muito legal. Espera aí que eu acho que... Ah, lembrando que o mod ainda está em desenvolvimento, beleza? Então, muita coisa ele irá mudar, o The Doctor. Ó, virei para cá agora. Me agachei. É, infelizmente, eu acho que não tem como... É, está meio bugadinho, ó. Mas eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Bem legal. É, infelizmente, não tem como dobrar com ele agachado ainda. Mas eu acho que ele vai... É, não tem como, galera. Estou tentando aqui. Realmente, de fato, não tem como. Mas lembrando, então, que ele irá modificar, ter alterações até o lançamento oficial, quando o DI o liberar aí para os mods. Então, muita coisa irá mudar. Fiquem tranquilos. Agora eu estou aliviado. Ah, deixa eu dar uma olhadinha para cá. Tem uma montanha aqui. Será que tem alguma coisa? Vou subir nessa montanha. Bora. Queria atacar alguma coisa. Cravar minhas garras. Mas, infelizmente, pelo que parece, não tem nada. Será que a gente falece se a gente cair da altura? Deixa eu ver. Eu vou chegar aqui em cima. Vou dar um gritão. Aí, ó. Já vou aproveitar até e mostrar. Vocês acharam que eu esqueci, mas não. E nos jovens, o esquecimento em geral está ligado à atenção. Vamos dar, então, aqui a localização. Vamos lá. Mais uma vez. Agora a amizade. Agora a ameaça. E agora o pedido de socorro. Será que a gente tem o F também? É, temos o F. O F que é basicamente, né? Tipo, uma aceitação. No caso. Quando manda amizade, tu manda o Fzinho. É conversa, no caso, né? É um conversa. Muito legal. Vamos pular aqui. Vai. Vai pular? Não vai pular. Tem medo aqui o Ipidominus. Muito alto pra ele, coitado. Vamos deitar aqui, então, e me recuperar um pouquinho. Na moral, eu acho muito incrível ele andando assim, ó. Olha. Que perfeição. O que vocês acham também? Preferem que o Ipidominus seja quadrúpede ou o Bipid? Deixa aí nos comentários. Qual você prefere? E a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E, ah, antes que eu me esqueça, provavelmente você deve estar perguntando, Russell, tu não tomou água e nem comeu. É porque nessa versão que eu tô usando aqui, não dá pra fazer isso ainda. Beleza? Eu vou deixar uma imagem até aparecendo como é que ele come. Olha só. Aparece aí, ele simplesmente se agacha e começa a morder, no caso. Imagino eu que seja isso. Eu vou entrar só na água aqui, porque isso aí eu esqueci de fato. Desculpa. Vou entrar na água aqui pra ver se tem um nado. Será que dá pé pra gente, na verdade? Deixa eu ver. É, galera, não tem, infelizmente, ó. Só dá aqui, galera. Só dá aqui. Muito pequeno. Ó, e aqui tem carcaço, ó. Eu chego aqui perto, ó. Não tem como comer. Não dá pra comer ainda. Nessa versão que eu tô usando, não tem. E eu acho que ele não atualizou ainda. Mas, bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, novamente, que a gente está em uma demonstração que irá depois para o DI oficial quando os mods serem liberados. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o seu like e, principalmente, tiver o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal